Muito bem, Nandongriwapanki, Nandongruinichan, Nangwana, Saksari, Nuntumpanki, Nactomang. Presidente, nós estamos aqui, e essa casa aqui, Lesliezla também, na interface do Senado, acompanhamos aqui, e podemos até pensar diferente, mas que tivemos aqui também, aguerridamente, fazendo enfrentamento ao PL 490, que amanhã já pretende também tramitar o 2903 na Câmara do Senado. Nós gostaríamos que, assim como teve a mesma urgência para votar o 2903 na Comissão de Agricultura, que se tenha também para pedir a imediata distribuição para a Comissão de Direitos Humanos. Quem não acompanhou a tragédia Anomami sabe que, infelizmente, a demarcação dos territórios indígenas, todo o território indígena no Brasil que eu conheço, só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. É importante dizer que a demarcação dos territórios indígenas significa a solução número um para abarrar a crise climática. Eu converso com todos os parlamentares que pensam de maneira diferente, e eu nunca vi ninguém aqui falando que é contra os povos indígenas, mas eu gostaria de perguntar para cada parlamentar na tarde de hoje de que lado que vocês querem ser lembrados da história. Pergunte seu filho ao chegar em casa, pergunte a sua companheira, pergunte seu neto se eles gostam dos povos indígenas. Eu tenho certeza que eles vão dizer que sim. E hoje, votar contra os povos indígenas é votar contra a futura geração. Hoje, os povos indígenas, segundo o IBGE, já somos quase 1 milhão e 700. Se somos quase 1 milhão e 700, queremos ser também maioria no parlamento. Se somos quase 1 milhão e 700, queremos ser reconhecidos pela defesa da vida. E já para encerrar, senhor presidente, dizer que queremos deixar um legado importante, porque só mudar o jeito de matar os povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, continua com a mesma intenção. Estou aqui enquanto mulher indígena que, independente de não ser maioria, nós somos aquela de profunda raiz que estamos indo para cima. E queremos ser lembrada que, no futuro, nós precisamos compreender que não vai existir economia, não vai existir parlamento, não vai existir político e nem política se nós não existirmos nesse planeta. Estou aqui para pedir, já para finalizar, a importância da sensibilização ao parlamento e também ao Senado. seguiremos adiante, porque ser uma mulher indígena é já nascer como resistência de nascença. Obrigada. 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 Obrigada.